Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Oito, nove, dez. Agora troca o lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Aí. Agora vamos fazer assim, ó. Relação o dedo. Abaça um pouquinho a perna, nota um pouquinho. Estica os braços. Uma vez, ó. Isso. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora leva lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora pro lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pro outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta, solta os braços. Descansa. Descansa as pernas. Aí. Agora, passa um pouquinho as pernas. Isso. Vai escorregar uma mão aqui na lateral da perna, ó. A outra, a minha aqui em cima, ó. Leva a outra mão lá em cima, ó. Lá, lá em cima, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Troca o lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Agora vai levar as mãos lá embaixo em direção ao chão. Vai descer devagar e vai subir devagar, tá? Pode levar. Desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta devagar. Aí. Agora, a gente vai fazer assim. Eu quero que vocês batam a mão aqui atrás, ó. No calcanhar do outro lado. Vai fazer assim, ó. Bateu aqui. Bateu aqui. Bateu aqui. Bateu aqui. Vai trocando. Vamos dizer que a mão está à esquerda, a mão esquerda, a mão está à direita. A mão está à mão. É para trocar a mão, ó. Um pé. Um outro pé. Um pé. Um outro pé, ó. Vou virar para vocês verem. Ó. Bateu aqui. Mão bateu aqui. Ó. Aqui. Aqui, ó. Bateu aqui. Bateu aqui. Difícil, né? Não tem problema em errar. Mas tem que tentar. Mão direita no pé esquerdo. Mão esquerda no pé direito. Aí. Descansa. Solta os braços. Relaxa. Agora vai fazer assim, ó. Vai levantar lá. Se eu conseguir a perna. E vai bater a mão no outro lado, no joelho, ó. Mão direita no joelho esquerdo. Ó. Isso. Levanta o joelho. Levanta a perna. Vai bater a mão no outro lado dele, ó. E mesmo. Aí. Muito bem. Pode relaxar. Agora, eu vou me afastar. Afasta as pernas. Apoia o calcanhar. No chão. Levanta a pontinha do pé. Tá bem, meu Rodrigo? Apoia o calcanhar. Levanta a pontinha do pé. É uma pontinha com o pé lá, ó. Até o calcanhar. O calcanhar apoiado, a ponta do pé pra cima. Isso. Agora, ela vai com a mão direto só para o pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, o outro lado. Apoia. Um, dois. A perna tem que ficar ficadinha aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis. Levanta a pontinha do pé. Sete, oito, nove, dez. Voltou. Carlinhos. Pode voltar. Agora, ó. Vai pegar a perna aqui. O pé, segura. Se conseguir sem apoio, fica sem apoio. Se não conseguir, pode apoiar em algum lugar. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, do outro lado, ó. Tronta. Segura o pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desceu. Aí, relaxa. Agora, para finalizar, a gente vai fazer assim, ó. Estica o braço lá na frente. Aí. Palma para cima. Palma para cima, ó. Igual. Vira. Isso. Fechou os dedos. Fecha os dedos. Agora, traz o braço aqui, ó. Do lado. Isso. Agora, leva lá na frente, vamos ficar se empurrando. Fechou de novo. Vai para trás. Aí. Leva lá na frente. Fechou. Trouxe. Levou. Fechou. Traz. Agora, vai fazer assim, ó. Levou lá na frente. Fechou. Puxa o ar. Enche o peso. Solta o ar. Empurra. Fechou. Puxou. Solta o ar. Empurra. Mais uma. Puxou. Soltou. Solta o ar. Aí. Pode soltar os braços. Relaxa. E agora, a gente vai continuar com a parte técnica, tá? Vamos ouvir, tá? Vamos dar uma pedida um pouquinho só? Tudo bem? Levanta o dedo lá em cima, ó. Faltando, ó. Fula. 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 Fico. Fula. Bora, Luciana. Vamos lá, filhinho. Ok. Vamos lá. Vou. 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 Oi. Vou. 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 Agora, vai fazer? Kara, como é? Apenas. 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 Vou. Apenas. Vou. Vou. Vamos lá, mais bem, mais bem. Vamos lá. Duas. Três. 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 Bate a mão do alí, ó. Três. Aí. Toda a época. Um. Três. Ó. Vamos fazer a base. Três. Três. Vai abrir a perna grandona aqui. E vai abaixando o fim. Como sempre contando. Abre a perna. Abre a perna. Abre a perna. Ó, mas abre a perna. Mais um pouco. Três. Três. Poder. Três. Abaixa. Isso. Vamos dentro de dentro. A posição do joelho. Isso. Muito bem. Subir, ó. Põe a mão lá na frente, acertada. Na frente. Na frente do corpo. Na frente do corpo. Tudo bem? Socar com a mão direita. Depois da mão esquerda. E a outra mão, que vem aqui do ladinho na parte. Tudo bem? Ou na cintura. Isso. Estão com essa bola na frente. Um. Soco. Um. Na outra. Verde. Vem. Vamos, Joana. Soco na frente. Soco. Soco. Iro. 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 Tudo bem? Subir, volta lá. A laveza na mão. Iro. Vamos fazer agora? Com treito. Tudo bem? Vai dar... Um, dois, três. Treito. Tudo bem? Vem aqui, gente. Vamos lá. Um, dois, três. Isso. É três agora. Três. 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 Vamos lá. Três. Três. Um, dois, três. Mais dois. Mais dois. Mais três. Três. Mais dois. Vamos lá. Um, dois, três. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais um. Mais um. Um, dois, três. Três. Isso. Muito bem. E o bico volta lá. Vamos lá. Você se moviu? Vem. 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 Vamos fazer agora? Descenda no meio. Tudo bem? Mão soma aqui. Mão soma no ladinho. Descenda no meio. Fica de dobrar agora. Descenda no meio. Tá vendo o braço? Esse é dobrado. Só um pouquinho. Olha o tamanho. Vem um doadinho ó. Descenda no meio. Descenda no meio. Descenda no meio. Descenda no meio. Um braço dobrado. Um doadinho e outro da lado. Faz. Um doadinho e o doadinho. Um doadinho. Descenda no meio. Descenda no meio. Vamos lá. Você pode dar. Põe a mão no doadinho ó. Descenda no meio. Fire. Oadinho. JustiЕ. Oadinho?' No auto doadinho. Doadinho e o doadinho! Descenda no meio. Os doadinho e o doadinho não. Na segunda um. Doadinho. Descenda no meio. Duadinho. Doadinho. E ative o doadinho. A língua. A língua. A língua. A língua. Mais uma agora. A língua. Muito bem. Se o Viva voltar. Lá, não vem. Não vem. Não vem. Fazer agora em uma aqui. Descer em cima. Aquele que chega a mão. Vai me com a minha cabeça. Vamos ver. Que eu estou aqui. Viva. Para cuidar. Viva. Para cuidar. Claro. Para cuidar. Muito bem. Zumbi. Agora vai ter uma base nova. Nossa base é burpa aqui. Um que a gente vai deixar no chão. E o outro que a gente vai levantar. Para deixar a pontinha do pé no chão. Tudo bem? Um pique no chão. E a outra. Levanta. Podemos com o chão no pé. Isso. Um pique no chão. 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 Tudo bem? A gente vai fazer tudo do mesmo lado. As pernas estão apoiadas. Com o braço. Tudo bem? Então vamos lá. Agora. Quais as cores? Um pique no chão. 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 Descende embaixo. Com a mão que descendeu embaixo agora. Descende no meio. Olha a outra mão ali. Agora. A mão que descendeu no meio. Descende em cima. Descende em cima. Descende. Vamos lá. Descende. Descende. Vamos lá. Descende. Vamos lá. Falta. Isso. Agora. O braço desfocou vai descender embaixo. Tudo. Descende embaixo. O mesmo braço desfocou. Isso. Descende. E a outra mão desfocou. Agora. Vamos descender no meio. Descende no meio No mesmo braço Isso, boa E aí, agora Descende em cima Muito bem, fundi Vamos fazer mais uma vez Agora Forte Dá um certo, Joana, na frente Descende embaixo Embaixo, embaixo Manda o braço Descende Descende, lá no meio Agora Descende, lá em cima Lá no cabelo Muito bem Subi Tá travado Tá travado Aí, vamos lá Vamos lá Vamos aqui, ó Lúcio perto, vamos voltar o pé, ó Pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, pé, pé Pé, pé, pé Pé, pé Pé, pé Pé, pé Pé, pé Pé, pé 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 Vamos fazer agora o chute, tudo bem? Vamos lá, pessoal Quem tiver com papai e a mamãe em casa A gente vai fazer um chute um pouquinho diferente agora Eu vou fazer aqui de lado Para vocês poderem enxergar Eu vou dar o comando e a professora Giovana vai fazer o chute, tá? Ó Quem tiver um travesseiro, uma almofada pode utilizar também, tá? Eu vou usar as mãos para ela poder localizar aonde eu quero o chute, tá? Primeiro chute que a gente vai fazer é o chute, a perna sócidobrada, chuta lá na frente, tá? Ó Pernas dobradas, chuta Eu vou colocar a mão e ela vai fazer o chute Pernas 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 Certo? Quem tiver em casa aí, vai auxiliando, papai, qualquer mamãe Não tiver, pode fazer no livre, tá? Como a gente faz nas outras aulas Agora é mais só para poder ver o máximo que você consegue chutar, tá bom? Ó Vou começar bem baixinho Pernas 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 Se tiver fácil, aí eu vou aumentar um pouquinho Aqui, ó na minha mão Se Eu vou ouvir, com o pé, com o pé, com o pé Se tiver mais fácil, aí a gente vai avançando Dess Mais um com o outro pé Dess Ó Certo? Vamos lá, mais uma vez até, até dez, tá bom? Olha lá Pernas 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 Olha lá Dess 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 Agora a outra. Agora a outra. E a mão você deixa aqui. Segundo turno. Atchalvi. Pode ser? É reto. Joga a perna a outra. Sem dobrar. O dinheiro é dobrando. Agora é reto. Agora a outra. Vamos lá. Um. Dois. Nove. Três. Quatro. Cinco. Seis. A outra. Sete. Oito. Nove. Dez. A outra. Todo mundo tranquilo. É muito fácil. Certo? Lembra sempre que tem a taxação mais alta que você conseguir. Segundo chute. Terceiro chute. Mirou. Empurrando. A gente vai se empurrando. Dois. Três. Joga a perna. Faz a posição de luta. Eu estou colocando a pernação. Na posição de luta. Vai jogando para frente. Empurrando, Carlos. Como estivesse empurrando, Carlos. Um. Dois. Três. Quatro. Vai intercalar. Uma depois da outra. Três. Vai lá na frente da perna. Três. Oito. Nove. De novo. Lá na frente. Três. A outra agora. Uma. Força. Levanta a perna. Tá tranquilo? Vamos partir para o próximo chute? Agora o próximo chute é o yosu. Vai ser de lado. Vai trazer a perna. Certo? Isso mesmo. Vai trazer a perna. Vamos lá na sua ponta. Vai de lado. De lado. De lado. Tá? Tá? Não vai, né? Tá? Tá? Ó, tudo bem. Tá vendo essa de lado? Tá? Um pouco pra lá. Vai fazer de lado. Vai fazer de lado. Vai fazer de lado, tá bom? De lado agora. É... Joana, lembra da cadeira, tá? Lembra do exercício da cadeira. Você vai colocar a perna na frente. E vai estar pro lado, tá? De lado. Vai de lado. Tá com a mão no sofá. Isso. Isso. Tá, tudo aqui, ó. Vamos lá. Hama. Tu. Troca um lado. O outro agora. Vamos lá, gente. Chute lateral. Três. Um lado. Isso. Agora é. Troca um lado. Nenho. Um lado. Fica diferente pra mim. Agora é de lado. Hama. Agora é de lado. Trouxe. Outra. Trouxe. Vamos lá. De lado. Ó. Isso. Agora é. Trouxe. De lado. Agora é. Trouxe. Trouxe. De lado. Trouxe. De lado. De lado. A outra agora. Vamos. Trouxe. Ó. Trouxe. De lado. A outra. Trouxe. De lado. Certo? Estão fazendo todos os chutes, agora com o apoio, tá? A gente estava fazendo livre, sempre que puder, pode colocar no travesseiro, como se fosse uma raquete, para estar auxiliando e poder chutar com um pouquinho mais força, tá? No caso, pode ser com a mão, pode ser com o travesseiro, só para quê? Para poder projetar o chute e chutar com um pouco mais de força. Tá o quê? Vamos ver se está todo mundo bem aí. Saltitando, saltitando. Quando eu contar, vamos repetir todos os chutes, dois de cada um, tá bom? Na hora que eu contar, para de saltitar, chuta um. Vamos lá. Altitando, saltitando. Haná. Bota para de saltitar. Estudando. Agora, tudo. Mais um pouquinho mais para trás. Tá bom? Ata aqui, tá bom? Ata aqui, tá? Tê. Agora, tudo. Tô. 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 Na contagem. Um lado agora... Sur... Passando... Tá certo, amor? Vai! Vai, ó! Aê! Um patinho aqui, ó! Patente, pra trás... Ó, abre, fecha a pé. Vamos acelerar. Patente, pra trás, não é nada. Patente, pra trás. Ó, patente, pra trás. Pra trás. Ó, abre, fecha. Ó, abre, fecha. Aê, fechou, retira. Entendeu? Tereza. 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 Retira, solta o braço, solta a perna. Tá mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho só. Vai lá. Tereza. 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 Ó, vamos lá. Atividade de hoje, vocês vão convidar quem estiver aí com vocês pra participar, tá bom? Pode ser a mamãe, os irmãos. Tereza. É uma folha só. E aí, o que a gente vai fazer? Um vai começar o desenho. Vai esperar uns 30 segundos. Quando eu falar, trocou, vai passar pra outra pessoa. E essa pessoa vai continuar o desenho. Todo mundo entendeu? 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 Entendemos. Tá. Se não der pra terminar agora, pode terminar depois e mandar foto pra gente, tá bom? Se estiver sozinho aí. Porque tem que fazer com mais pessoas, tá bom? Certo? Pode começar o desenho, quem pegou a foto. Não. Que desenho. Que desenho. Ô, Dete, a Luciana vai começar a fazer um desenho. Qualquer desenho. Pra outra pessoa continuar esse desenho. Entendeu? Pra outra pessoa passar ela. Você vai começar um desenho e depois sua mãe continuar. Entendeu? Que desenho. Qualquer coisa, eu continuo. Qualquer desenho, tá? Começa fazendo desenho e depois passa pra uma outra pessoa continuar esse desenho. Tá fazendo, Verônica? Todo mundo comentou? Já vou trocar, hein? Não. Eu entrei e trocou. Eu vou ver que depois eu ajudo ela a fazer. Quem estiver sozinho, aí começa desenhando agora, depois vai passar pra outra pessoa. Aí depois que a outra pessoa terminar, vocês mandam foto pra gente. Você entendeu, Luciana? Mas eu não gosto de desenhar. Ela disse que não gosta de desenhar, não vai desenhar. Ó, a Ketlin fez uma casa. É isso, Ketlin? Olha, eu vou pôr certinho aqui pra ver o que que eles fizeram. Tá bem clarinho, não sei se dá pra ver. Fizeram uma casa, uma árvore. Deu pra ver? A gente tá fazendo uma abóbora. Tá. E aí depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer de novo esse exercício. Pega uma outra folha, uma só e aí vai trocando, tá bom? Se não combinar o desenho, é melhor, porque aí fica mais legal, tá bom? Entendeu, todo mundo? Depois eu quero que vocês mandem foto pra gente lá no grupo pra gente ver o desenho de todo mundo, tá bom? Lu, eu quero ver o seu, tá? Você pode fazer junto com a sua mãe, tá bom? Oi? Põe um pouquinho mais pra trás. Ela quer ver o seu desenho. Mas eu ainda eu não fiz. Ainda eu não fiz. Na hora que você fizer, eu mando pra ela. Combinado então, gente? Tudo certinho aí? Então é isso, gente. Vamos encerrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que a gente explica direitinho, tá bom? Eu melhoro. Só isso. Obrigada, gente. Parabéns. Vamos encerrar a aula, gente. Todo mundo de pé. Já descansaram, né? Todo mundo de pé, todo mundo levanta. Combinado. Hoje tá todo mundo sentado. Que tempo eu tô tomando. Isso não interessa quando você tá... Interessa não interessa? Tchau, gente, muito obrigado Até a próxima aula, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho